Teus Olhos Poema de Junqueira Freire Que lindos olhos que estão em ti! Tão lindos olhos eu nunca vi! Pode haver belos, mas não tais quais, Não há no mundo quem tem iguais. São dois luzeiros, são dois faróis, Dois claros astros, dois vivos sóis. Olhos que roubam a luz de Deus, Só estes olhos podem ser teus. Olhos que falam ao coração, Olhos que sabem dizer paixão. Tenta ao encanto os olhos teus, Quem pode mais, eles ou Deus?